MÚSICA 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 Esta é uma das provas mais tradicionais do Rio Grande do Sul quando se fala em iscas artificiais. É também uma das mais difíceis e técnicas, exigindo muito conhecimento e perícia por parte do competidor. Os pescadores que participam hoje do torneio sabem disso, afinal, o robalo que vive neste pedaço do continente, no extremo sul do Brasil, costuma ser muito temperamental. E esse comportamento pode ser explicado pelas condições climáticas do Rio Grande do Sul, onde as oscilações de temperatura, presença de frentes frias e variações...